Agora eu quero mostrar pra vocês como é que é um ônibus de uma celebridade como o milionário José Rico. Vocês estão vendo que tem TV aqui, ali. Agora vocês vão conhecer a parte de baixo. Tem o frigobar, tem mais TV ali, tem pia, tem... É um verdadeiro apartamento, né? Bom, e agora que vocês já viram como é que é trabalhar com o milionário José Rico, eu vou sentir isso na própria pele. Porque agora eu vou levar o milionário José Rico pra todo o Brasil. Tá certo, pessoal? E até lá. Daqui a pouquinho a gente encontra. Daqui a pouquinho nós estaremos também almoçando com o milionário José Rico, que já estão lá dentro. E o nosso repórter tá lá. Sem perder tempo. É uma surpresa pra muita gente, eu acredito, que tá vendo nesse momento, que tá assistindo, que não conhecia. Estamos aqui com o Marcos. É um prazer, um prazer é todo meu, tá? Tá aqui nesse lugar maravilhoso. Essa pousada aqui é uma maravilha, tá? Tô pertinho da minha cidade vizinha, aqui a cidade onde eu nasci, Monte Santo. Eu tenho o meu irmão mais velho, que chama-se José Roberto de Matos. Tenho o Rubens de Matos. Eu, Marcos Januário de Matos. E Débora de Matos. E do segundo casamento, Joana Mara de Matos. São os meus irmãos. E eu costumo falar sempre nos meus programas que é o seguinte, a música sertaneja teve duas épocas, antes e depois do milionário José Rico. A gente sabe que todas as duplas hoje estão tentando fazer sucesso no exterior e a gente sabe que isso aí é um mérito de milionário José Rico, que foi uma das primeiras duplas a fazer sucesso, sair pro exterior, como na China, e emplacaram. Tantas duplas hoje tentam e não conseguem. O que você acha que se deve a isso, José? Olha, eu... Nós tivemos a sorte, a felicidade de sair, mas tem uma história muito grande por trás de tudo isso. que nós fomos pra fora através do intercâmbio cultural e nós fomos lá, levou um pouco da mensagem musical para os nossos amigos chineses. E foi uma recepção muito bonita, muito boa. Tá certo. José, você se deve, acha que se deve, a um dom divino, a espiritualidade, esse encontro seu com o milionário, ele saindo aqui do interior de Minas Gerais, Monte São de Minas, você pernambucano, esse encontro que deu essa fatalidade de acontecer, essas vozes maravilhosas de vocês dois, você acha que isso aí é uma coisa divina, um dom? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que tudo tem... Tudo... parece que tudo é marcado. O milionário teve, parece que, doze ou dezenove duplas. Eu fiz uma dupla no começo, aliás, uma dupla, não, um trio, que chamava Os Bandeirantes. Fiquei alguns anos e, quando eu conheci o milionário, formei a dupla com o milionário, isso já em 1970. Então, portanto, nós estamos aí na casa dos 34 anos, milionários aí. Então, é uma coisa que deu certo e, sem dúvida, eu acho que tudo se faz com dedicação, com amor, com desejo, vale a pena. Principalmente, nessa coisa bonita, nessa união musical, eu com o milionário. Então, deu certo. Eu acho que tem a mão de Deus em tudo isso. Certo. E, conforme que a gente teve a oportunidade de assistir os dois filmes de vocês, Sonhei Com Você, Estrada da Vida, passa para a gente uma grande verdade, principalmente o Estrada da Vida, que parece realmente que é um filme verdadeiro da carreira de vocês, o começo da carreira. É, ela retrata realmente a história, um pouco da luta, do sofrimento do milionário Zé Rico. Mas não é tudo. Ainda tem muita coisa. E não caberia num filme, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí foi feito algumas tomadas. A gente fez uma revivência da luta, do sacrifício. E foi feita a união, onde nós tivemos a sorte, no roteiro, de acertar. E um diretor, como o Nelson Pereira dos Santos. E, para a nossa felicidade, esse filme foi para 16 países. Então, foi uma coisa impressionante e que valeu a pena. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que a gente também acha muito importante no filme, porque um que revolucionou a narração de rodeio no mundo, foi de grande no Brasil, principalmente, foi o Zé do Prado. E ele tem a oportunidade e aparece, né? O Zé do Prado e aparecia no filme. Então, você vê que foi uma coisa tão bacana que aconteceu. Aconteceu e ficou. E está registrado, está marcado, para sempre. O Zé do Prado se foi, cumpriu a parte dele. E nós estamos aí na luta. E muitos outros locutores de rodeio que apareceu, graças à abertura e à qualidade e ao talento do saudoso Zé do Prado. E esse privilégio foi de vocês, né? Foram de vocês, porque eu acho que é um dos únicos filmes que aparece o Zé do Prado, né? Eu acho que foi. E foi o primeiro filme. Deu certo e a sorte maior que nós tivemos. Foi de Deus, é do Prado, no nosso filme. Tá certo. E finalizando, tanto no filme, Sonhei com você, como no Estrado da Vida, você tem uma devoção muito grande por Nossa Senhora, que é a madrinha da dupla. Inclusive, você fala isso aí. Isso vem de berço, Zé? Sabe, nós lutamos com muito sacrifício e nada mais justo que você. Quando tem uma devoção, quando tem coisas assim, a gente expressar também por pra fora. E nós colocamos isso aí. Então, como a luta foi grande e valeu a pena, e nós devemos muito, a misericórdia de Deus, e sem dúvida o carinho e o amor de Nossa Senhora, Nosso ano passado. Milionário Zé Rico, uma dupla conhecida no Brasil inteiro, até no exterior. Tem alguma coisa que ainda você gostaria de fazer que ainda não se realizou, Zé? Não, não, eu acho que não. Eu diria até o seguinte, eu não tenho que pedir mais nada pro meu pai, nem pra minha mãe, de misericórdia. Eu só tenho que agradecer. Tudo que nós fizemos, tudo que foi feito, deu certo, e estamos fazendo, está dando certo. Então, só tenho que agradecer ao pai e à mãe de misericórdia. Primeiramente, agradecer a direção da rádio, ao canal, ao programa, à direção, a você e todos que participam e que advoga a música regional brasileira, a música brasileira, a música sertaneja. Os nossos agradecimentos aos ouvintes, aos telespectadores, um zoom carinhoso, muito amor no coração e sempre em frente. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o término lá no palco com o Milionário José Rico. e aí a música e aí a música e aí a música e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto